Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar aqui ensinando pra vocês mais um vídeo de como desinstalar aplicativos. Eu vou estar ensinando vocês aqui de duas formas de desinstalar. Esse daqui é um Galaxy A21s da Samsung. A primeira forma é você... Opa! Você vai vir aqui na Play Store. Vindo aqui na Play Store, você vai procurar o aplicativo que quer desinstalar. No meu caso aqui eu vou usar o Pi, de exemplo. Você vai vir aqui em desinstalar. Clicou em desinstalar. Clicou em desinstalar de novo. Pronto, o aplicativo já vai ser desinstalado. A segunda forma de desinstalar o aplicativo, você vai vir aqui na sua aba de ícones dos aplicativos. Vai procurar por o aplicativo. No meu caso eu vou desinstalar aqui o TikTok. Você vai vir aqui e clica nesse fiozinho aqui de desinstalar. Clicando aqui, você confirma. E pronto, o celular já vai desinstalar o aplicativo. O aplicativo já será desinstalado. E pronto, removido o seu celular. Esse foi o vídeo pessoal, espero que tenha bastado. Obrigado por assistir. Até o próximo.